O que é a música que a galera gosta de cantar? Quem tiver apaixonado, vai cantar bem alto essa música pra mim. Só quem tiver apaixonado, essa aqui, essa aqui, Brasil. Bora! Vê a senhora! O que? E eu? Será que tem algum homem solteiro aqui por ali no trem? A Nicole tá procurando alguém. Por que, meu irmão? O coração dela tá bandido. Quem é que tá solteiro dá um grito aí pra mim. O coração dela tá bandido porque não é. E não sou mais de ninguém. O que? Vamos lá, vai. Tá muito fraco. É pra ser mais alto. Vamos fazer o seguinte. Brasil. Vamos lá. Primeiro eu vou chamar a galera do melhor time do Brasil. Pai Santo Dandrido. Só a galera do Pai Santo. Coloca só pra galera do Pai Santo. Essa aí, vai. Tchau. Tá vendo? Eu achei fraco. Você quer ver quem domina? Parabéns. Só a galera do Leão da Bavaia no Pai Santo. Canta bem alto. Foi o que eu te falei, rapaz? É verdade, é verdade. Tô te falando. É. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim. O Pai Santo Flamengo dá um grito aí pra mim.